Fala minhas gatas, adoro, quer aprender a fazer esse lacinho formoso, na verdade é o mini laço formoso, entendeu, formosura, mini laço formosura com ponta e com base na fita número 5, assim, bora minha gata, vambora, vamos aprender, lembrando que este aqui eu acabei de deixar, tá aqui no canal e vou deixar o link pra vocês na descrição, caso vocês queiram fazer esse joguinho, tá? Tá bom? Grande beijo e vambora! Lembrando que é o mesmo esquema do laço formosura número 9, tá? Porém, muda a medida, muda algumas coisinhas, tá? Vamos precisar de dois pedaços de 20 cm, dois de 20 cm, a marcação, nas pontas eu quero que vocês marquem 7 cm, tá? Preste atenção, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui. Olha isso aqui, é assim que tem que ficar, alfinete se encontrando e alfinete aqui pra fora, vou chegar mais perto pra vocês conseguirem enxergar, tá? E o fechamento é aquele esquema, ó, pega aqui, ó, joga pra trás e cruza aqui, ó, na frente. Isso aqui é pra gente não errar, tá? Ó, joga pra trás e faz isso aqui. Mesmo processo, tá em V, tá? Essas partes por cima vão, uma cai pra direita, outra cai pra esquerda, ainda bem que eu sei dar seta. Peguei a parte do lado direito, vou jogar pra baixo aqui e jogar pra cá assim, tá? Pega essa parte aqui, ó, do lado direito, joga pra cá, deixa eu tirar isso aqui que tá me atrapalhando. Pera aí. Joga pra cá, por cima, tá? E essa parte joga para baixo. Vou pegar um bico de pato pra me auxiliar aqui, ó, pra não sair do lugar. Vai ficar desta forma, lembrando que agora se torna um laço mais econômico, tá bom? Mesmo processo esse, agora lembrando que eu vou baixar o meu lado de esquerdo, calma aí, esquerdo, agora direito. Lembre-se que essa parte aqui, ó, que fica aberta, é onde eu vou jogar por cima, tá? Pra gente fazer isso. Agora vem por baixo e faz isso aqui, pego um biquinho de pato pra me auxiliar e vou botar... Calma, que tem que ficar bonitinho. Vou botar assim, tá? Ih, a voz deu uma coisada. Tem que ficar dessa forma. Eu vou dar dez pontinhos. No outro também eu tava dando. Desse também eu vou dar um, dois, três, quatro. Presta atenção aqui no biquinho, ó, quatro, cinco. Tem que pegar tudo, tá? Ó, cinco. Ó, vou pegar o bico de cá agora, hein? Um, seis, sete, oito, nove, um, oito, nove, dez. Esse aqui eu vou trabalhar com ele. Esse aqui não é pedido não, tá, gente? O que eu gostei de fazer o grandão, falei, nossa, o pequenino deve ficar muito fofo. Esse aqui eu vou fazer duplinha, tá? Tô toda trabalhada na Air Clip, na duplinha. Gostando do vídeo já deixa o seu like como forma de agradecimento. Mesmo que você não goste, amiga, vem cá, bota uma carinha feia, sei lá, qualquer coisa. Tá? Pra ajudar a sua artesã de baixar renda aqui. Pra gente ter mais ânimo de vir pra plataforma aqui e ter pra postar vídeos. Ó. Agora eu vou ficar mais tempo aqui do que no outro lá, no vermelhinho, tá? É vermelho aqui, acho que é. Não sei se é o que eu tô falando, né? O outro adoece a gente, misericórdia. Vambora. Ai. Minha tesoura tava lá na conchichina. Ó. Ele tá amassado agora, mas depois a gente vai dar um jeitinho, tá? É o mesmo processo. Dez pontinhos com esse pra ficar desta forma aqui. Esse lacinho vai entrar na minha playlist gastando menos de um metro de fita. Tá certo? Agora vamos fazer o que? Vamos pegar... Unir as duas pontinhas e já vamos partir o que? Eita. Deixa eu segurar direito. Vamos partir pra base, tá? Deixa eu colar aqui. Agora vamos pegar um pedaço de 31 centímetros. Eu tenho que mostrar, tá, gente? 31 centímetros pra fazer a base. A base é o... Se você quiser pode usar o molde, tá? Pra você tá fazendo, mas eu vou fazer dessa... Da minha forma aqui. Eu enrolo aqui no meu dedo, ó. Passo isso. Solto. Pego duas... Eu acho que assim pra mim, gente, funciona muito mais rápido. Tá? Do que... Ah, eu vou botar outra cor. Não. Pra mim assim é mais rápido. E eu vou trazer ele aqui pro meio. O bagaça. Como é que eu faço mesmo? Ah, eu sou ótima. Eu acabei de fazer. Misericórdia. Calma aí. Aqui, ó. Ele tem que vir pra cá, ó. Tá vendo? Tem que ficar aqui. Vem aqui. Arrumo. Aqui eu me enrolo mesmo. Não adianta. Tá? Faça esse fechamento. Mas pode fazer com gabarito. Tá bom? Se você quiser. Ou outra forma de fechar também. Ó. Arrumei aqui. Agora eu vou precisar disso aqui. Mesmo processo, tá, gatona? Ó. Ele vai ficar dessa forma. Ó, a traseira. E vamos estar utilizando também dois pedaços de nove centímetros. Dois pedaços de nove centímetros. Dois. Processo também é o mesmo esquema, ó. Bota só um pouquinho só pra... Só pra segurar e não escorregar. E faz esse cruzamento aqui em cima. Tá? Vem aqui. Ah, tá. Ai, Janaína. Eu sou péssima de meio. Aí você dobra aqui, só pra ver o seu meio. A vó está cansada. Eu, hein? Aqui, ó. Quer que você saiba o teu meio. Vou ter que... Vou virar ele pra lá. Ó. Duas gotinhas. Deixa eu virar aqui. Boto aqui. Eu vou me baseando, ó, pela ponta. Tá vendo? Nesse naipe, é nesse jeito, é nesse estilo. Vambora. Simbora na costura, hein? Um. Dois. Eita. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontinhos, tá, gata? Pode dar seis pontinhos aí. Ah, tá. Antes de finalizar aqui, vamos fazer logo a ponta. Ó. Junto as duas perninhas, né? Já faço logo isso aqui e já dou uma selada. Isso aqui é na fita número cinco. Não esqueçam, tá? Agora eu vou fazer assim. Quando eu fizer na fita número nove, eu vou trazer o lacinho na fita número cinco. Aí, então, toda vez é isso, gente. Aqui, ó. Solta aqui. Pera aí. Pronto. Eu dei uma invertida. Comecei aqui de cima, que é mais grossa. Eu sei que agora não vai soltar, ó. Faz isso aqui, né? Finaliza a sua peça. Dá umas voltinhas, sem apertar muito, que se tiver torto, você consegue andar pra lá e pra cá. E simbora. Vamos tacar o bico de pato. Vamos tacar aqui, ó. Cola quente no meio. Já pega a pecinha. Presta atenção nessa parte que é pra baixo. Que da outra vez eu errei. Eu tive que soltar, tá? Pega o bico de pato de quatro centímetros e meio. Gente, esse bico de pato, ele tá na promoção, tá? Ele tá trinta e seis e alguns centavos. Eu acho que sai dezoito centavos. Se eu não me engano, cada bico de pato desses quatro e meio é um bico de pato que eu tô usando muito. Tá certo? Então, quer dizer, dezoito centavos, meu amor. Chegando aqui em casa com frete grátis. Quem não quer? Eu, é. Tem injeção na testa. Eu tô querendo. Agora, eu pego a fitinha número dois pra acabamento. Finalizar a peça aqui, ó. Fitinha número dois. Vou dar duas voltinhas. Ah, tá. Eu ainda vou ter que botar a pérola, tá? Mas a pérola vocês conseguem com o vídeo que eu vou deixar aqui. E no outro vídeo eu mostrei mais ou menos como é que eu faço o meu miolo de pérola. Não tem erro não, tá, meninas? É fácil. E dá um certo charme. Mas se você não quiser, pode botar manta termocolante. Tá bom? Então, ele tá aqui, ó. Amassadinho. Vou botar a pérola. Prontinho. Já coloquei, tá? Agora eu vou pegar... Ai, bagaça. O spray de cabelo extra forte, que é pra deixar ele engomado, que é que a gente vai arrumar ele. Tá? E você vai tá vendendo. Logicamente, se você quiser, né, gata? Que a gente só dá dica. Fazendo o triozinho. O parzinho, o triozinho. Você que sabe. Se quiser botar florzinha no terceiro. Olha só que coisa fofa. Deixa eu... Ele ainda tá molhadinho. Ele vai ficar durinho. Eu recomendo botar alguma coisa, tá? Pra deixar ele duro. Eu gosto de coisa dura. Eu gosto de laço duro. Não gosto de laço molengo, não. Ó. E ele fica bem fofinho mesmo, tá? Deixa eu botar aqui na papeleta pra vocês verem. Que aí fica a duplinha. A mamãe vai lá. Bota na cabeça da criança. Isso aqui serve pra quando o cabelo tá caindo muito. Bota também. E você pode estar oferecendo pra sua cliente. A dupla. Entendeu? Desse lacinho aqui. Super fofo. Ah, eu sempre esqueço o nome. Vou deixar na descrição. Tá? Qualquer coisa curte. Comenta. Compartilha. Me siga para mais dicas. Eu tenho mais laço pra fazer com os outros. Tá me pedindo. Eu vou fazer isso no decorrer da semana. Tá? Essa semana vai ser puxada pra mim, mas eu faço. Gostou? Gostou? Então, leva pra casa. Simbora, gatona. Vambora. Ai, Jânia. Por quanto tu vai vender um desse? Gente, eu acho que 23, 25 tá de bom tamanho. Tá? Se você quiser botar 30, 40, a peça é tua, amiga. Tu bota o quanto você quiser. Tá bom? Aqui a gente só trabalha com dica mesmo. Gastando menos de um metro de fito. 80 e poucos centímetros. Tá certo? Fui. Beijo.